Tô começando mais um videozinho, cozinhando com o Mário e com o Carlos Viado. Aí galera, não pegou você não, pegou não? Pegou? Não é sim. E aí galera? Então tá, a primeira coisa pra fazer um ovo é dar um pouquinho de... Oito. Aí o Dub's tem que sobreviver, né filho? Ligar o fogo. Aqui... Patinho... Não, é o único prato grande, né? É o único prato grande que nós temos aqui. Será que... Ah, tá ligado por um. Mais um tipo de ovinho. Agora vou fazer quatro ovos. Três ovos. Três. Aquecendo aqui com três ovinhos. Três. Faz. Três. Foi. Vamos botar, foi. Aí, vou dar uma sofisticada. Fale. Foi. Colocinho rolando. Fale. 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 Agora espera 5 minutos, deixa na velocidade 5, como é que chama aquela música na velocidade 5? Isso não é crel, crel né, deixa no crel 5, espera, deixa pegar os ovos aqui, reciclável, orgânico. Muito importante W, você separar orgânico e reciclável, isso aqui é orgânico. Aqui ó, quase, colocar na geladeira. Importante também é um salzinho, a gosto, mas coloca pouco. A espátula também é importante, tipo essa aqui ó, só para mexer. Agora espera mais uns 3 minutinhos, está quase lá, olha aqui. Olha só, agora vai ficar bom hein. É, para quem não sabe cozinhar igual eu, o ovo é muito rico, muito bom para academia, para trabalhar. Porra, a cama está pegando legal. Aí, ajeitar o cabelo. Aí ó, agora mede um pouquinho. Caralho, está soltando um negócio da panela. Oh meu Deus. Que caralho. Tá, vamo lá, vamo bora. Vamos botar nessa parte da panela. Aí já pode virar. Ana Maria Braga vai ficar com inveja. Magnífico. Virou. Essa parte aqui ficou suja ó, faz assim na panela. Aê. Tá ficando muito boa não na cara, mas gosto é uma delícia. Olha essa aqui, ela ficou ruim. Olha essa aqui. Olha essa aqui, ela ficou ruim. Então, vamos fazer um ovinho. Aí. São oito horas. Olha, não está deu para mostrar, mas tipo, está de dia ele dando. Dia, solão. Hoje o dia começou muito ruim. Hoje o dia começou chovendo, chuviscando, frio, placas. E agora está bom. Você vai entender. Pode reclamar, né? Ó, tá ficando bom aqui. Olha, olha, olha. Ah! Ups. É, às vezes viram que é simples. Três ovos, jogou na frigideira, colocou um pouco de óleo antes. Se quiser deixar o óleo esquentando, um minutinho pode. Aí quando você jogou o ovo, já joga o salzinho aqui. Olhozinha. Aí é só você manter. Cadernando. Muito bom. Aí. Espero. Aí tira. Só coloquei dois ovos. Aí. Desliga ele aqui, ó. Assim, ó. Tá? Sujou, lavou. Pra outro coleguinho poder usar. Aí eu faço. Deixa eu lavar aqui. Pronto. Pronto. Sem mistério. Parem aqui. Um gafo aqui. Pô, não tem gafo. Só uma colher. Ai, tá quente. E olha como é que foi. Vamos lá. Milho com ovo. Então é isso aí. Valeu. Aprenderam a fazer ovo. Aprenderam. Muito simples. Muito fácil. E em três minutos está pronto. Valeu!